Olá galera que me segue aí no meu canal, eu sou a Sandra Gomes e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma carne ensopada na parte branca da melancia. Se você gosta desse tipo de vídeo, fique comigo até o final, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, curte e compartilha, bora comigo. Então galera, para esse vídeo nós vamos precisar de mais ou menos 350 gramas de carne picada para cozinhar, essa carne aqui é um assém, vocês podem também estar escolhendo outro tipo de carne aí, bem firme, duas colheres de sopa de cebola, uma xícara de chá de tomate, uma xícara de chá de pimentão, uma xícara de chá de cenoura, talos de verso picado que você tem aí, salsinha, aqui tem salsinha e couve, também pode ser agrião e aqui são seis xícaras de chá da melancia, aquela parte branca, eu tirei a parte vermelha, que é a que a gente mais consome e rapei com a colherzinha, por isso vocês estão vendo as partes vermelhas ali ainda, e tirei a parte branca, a casca eu reservei para fazer um salpicão, nós vamos precisar também de 900 ml de água, seis xícaras de chá, louro, opcional, mas eu gosto, um caldo de carne também opcional e pimenta, que aí fica ao gosto de vocês, aqui eu tenho pimenta do reino em pó, eu tenho uma pimenta mesmo e se você tiver outro tipo de pimenta, pimenta malagueta, molho de pimenta também serve, vamos utilizar duas colheres de sopa, do óleo de soja, mas pode ser outro óleo também, e uma colher de sopa do colorífico, aqui já está a nossa panela, com as duas colheres de sopa, de óleo, nós vamos acrescentar a cebola e deixar que ela dorme, mexendo sem parar, vamos mexer até que ela dorme, e vamos acrescentar a carne, agora que a cebola está dourada, agora vamos acrescentar a carne, e dar uma pepada nessa carne também, agora a gente, a carne começou a soltar essa água e a cebola também, então nós vamos acrescentar os demais ingredientes, vamos acrescentar uma colher de colorífico, agora vamos acrescentar todos os ingredientes restantes, junto com uma folha de louro, ouro, uma pitada de pimenta do reino, ou a pimenta que você tiver escolhido, e eu vou acrescentar aqui também, o caldo de carne, aqui é o caldo de costela da Sazon, Sazon Minota, aqui nós temos o caldo de costela da Ajinomoku, juntamente com a pimenta do reino, aí galera, agora que eu já misturei todos os legumes e os temperos, e deu uma fritada na carne, nós vamos acrescentar a água, 900 ml de água, e vamos colocar para cozinhar, aqui ela deve permanecer até que os legumes derretam, ou ao gosto de quem estiver fazendo, e agora vai cozinhar por aproximadamente 25 minutos em fogo médio, então galera, voltei agora com o resultado da nossa carne ensopada na melancia, ficou assim, e quem não tiver colocado pimenta à vontade durante o cozimento, pode colocar agora molho de pimenta, ou outro pimenta que você tiver aí na sua casa, então eu agora vou depiscar, já se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações para você estar sempre recebendo vídeos como este, para que você tenha uma vida mais saudável e tranquila. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.